Fala Top Drivers, a nova Amarok não vem para o Brasil e a culpa é da nova Ranger Vamos entender um pouquinho melhor essa história, que eu acho que vale a pena de a gente entender um detalhe aí Porque nós Top Drivers temos que saber, além dos modelos que a gente busca, também aquelas tretas da indústria Aquela ligação entre uma montadora e outra, aquela decisão importante sobre projetos Porque é isso que faz você ser um comprador mais diferenciado e que vai saber avaliar melhor os projetos O preço de cada um, o que esperar do mercado e eu acho que esse é um tema muito relevante para quem gosta de carro Bom pessoal, acho importante antes que eu me esqueça eu comentar para vocês, porque eu já vi perguntas no outro vídeo Que essa camiseta aqui que eu estou utilizando é uma camiseta da Parla A Parla é um e-commerce de camisetas básicas, que eu gosto demais porque o recorte dos caras fica muito bem no corpo Cara, é aquele tipo de camiseta básica que tu não tem que pensar na hora de se vestir Que é super fácil na hora de se vestir e tu está sempre bem vestido Ou seja, tu vai para uma reunião de camiseta, tu está bem apresentável Eles falam que é o uniforme dos empreendedores, eu acho muito legal Porque, cara, é um tipo de camiseta que se eu botar uma camisa, tudo bem, eu posso estar bem para uma reunião Mas eu vou estar tão bem quanto aqui com a camiseta E se eu colocar uma camiseta normal no meu armário, eu vou parecer um cara deslechado Então o recorte que eles fizeram, o tipo de produto, de tecido, ficou realmente muito bem Então eu convido vocês a conhecerem lá o site da Parla Mas, top drivers, vamos aqui ao grande ponto, a grande resposta aqui desse vídeo Por que eu estou falando sobre a Amarok, Ranger, essa treta entre elas Bom, eu acabei de voltar do evento de lançamento lá em Mendoza, na Argentina, da Ranger E recomendo que vocês vejam o vídeo de avaliação completa aí no canal Que foi um vídeo muito legal, eu gostei demais do vídeo Foi um vídeo que a gente se puxou realmente bastante aí no canal para fazer, tá? Mas, inevitavelmente, quando a gente pensa em picapes Eu, principalmente, gosto muito da Volkswagen Que, cara, eu sei que vocês são Volkslovers aí Me chamam de Volksvictor Cara, nunca recebi um pila da Volks, tá? Mas, já tive Golf, já tive Nivus Já tive Paul TSI Já tive Up TSI Cara, já tive vários carros aí deles, né? Inclusive, eu teria comprado um Paul GTS Se o carro estivesse vindo com teto solar Essa é uma coisa E eu ainda quero comprar um Getageria Então, assim, cara, eu sei que tem muita gente aí que gosta muito da Volks E a Amarok V6, ela é um carro, né? Que é muito forte Então, top driver que gosta de motor, gosta da Amarok Então, quando a gente pensa em picape A gente pensa na Amarok E quando a gente pensa na Amarok A gente pensa em uma nova geração dela E eu tenho acompanhado a nova geração E eu achei muito bonita Lá na Europa, estão vendo as imagens aí dela A frente, a traseira, o interior Cara, que carro presença que ficou essa nova Amarok Mas aí, eu tive a sorte aí de jantar lá no evento da Ranger Eu jantei do lado do engenheiro-chefe Que o cara tá sabendo que a gente fala sobre tudo que é marca Que a gente é totalmente imparcial Que a gente não vai defender uma... Eles sabem disso Eles sabem O papel ali é explicar a realidade do que aconteceu Como é que foi o projeto E aí, a gente, a partir da nossa leitura, entender isso aí Tu não ganha dinheiro pra ir no evento Tu só vai no evento Até é difícil, pessoal Porque eu penso assim O evento, até peço que vocês deem uma engajada Deem uns likes aí em vídeos de evento Porque a gente vai ganhar na monetização do YouTube E aí, cara Puta, tem que ter bastante engajamento Pra compensar três dias de viagem e tudo mais Então, deixem um like Especialmente quando verem que eu fui no evento Dá um likezinho aí Compartilha Compartilha com o vizinho Compartilha comigo e tudo mais Mas olha só O que que foi uma informação muito interessante Que eu pesquei lá, né Eu vou deixar um take aqui Da explicação disso Que eu fiz dentro da avaliação da Ranger pra vocês Vocês vão poder ver Mas eu quero só dar uma contextualizada melhor Vocês vão ver um pouquinho de repetição aí Mas é só pra entender um pouquinho melhor Galera, existia um acordo Entre Ford e Volkswagen A nível global Parecido com o que já aconteceu no passado, né Que a gente sabe que no passado Tinha alguns carros aí da Volks e da Ford Que eram os mesmos Só mudava o nome e a marca, né Mas um pouquinho diferente dessa vez Por quê? Eles fizeram um acordo global Em que a Volkswagen Criaria Ela faria o projeto lá fora Lá na Europa Do Explorer elétrico Como vocês sabem A Volks está aí no cutting edge Dos modelos elétricos Está vindo com ID3, ID4 Está vindo com vários carros fortes aí Então me parece que a Volks Ela está na vanguarda Aí da chegada dos elétricos A Ford identificou isso Viu que os caras estavam mandando bem Nos elétricos E falou Beleza Vocês produzem aí E claro que não sei se partiu da Ford Provavelmente não, tá Mas foi um acordo que os dois acharam Que fazia sentido No qual A Volks ficaria encarregada De produzir o Explorer elétrico Que é um SUV Super importante para a Ford Para ser vendido a nível global Em troca A Ford Fica responsável Por fazer o projeto da Amarok Olha que interessante isso A Ford Que é uma marca Uma montadora Que disse o seguinte para o mundo Não vamos mais vender carros populares Cancela a produção aí no Brasil De EcoSport De K Cancela a Fiesta A gente é uma montadora De pickups E SUVs Esse é o posicionamento dele E com posicionamento mais premium E aí a Volks Tem a Amarok Vocês querem ficar focados aí Nas pickups Então beleza Então faz sentido para todo mundo A gente faz o elétrico para vocês E vocês fazem a pickups para a gente De quem partiu isso aí Não sabemos Bom Para explicar um pouquinho melhor Peguem esse trecho aí Do vídeo Para vocês entenderem Que eu estava lá do lado da Ranger E eu conto um pouquinho mais E agora eu vou contar uma coisa para vocês Que eu acho que a Volks Não vai gostar muito Ou melhor Não deve ter gostado Dessa Da forma como as coisas aconteceram Por quê? Para quem não sabe A Amarok Nova Que tem lá na Europa Que é um carro muito legal Ela ficou diferente Ela ficou mais moderna Ela ficou bonita demais Tá? E a Amarok Nova Ela é um projeto Basicamente feito pela Ford Existe uma parceria Entre Ford e Volkswagen Em que eles trocaram O desenvolvimento de produtos Então a Ford Construiria o conceito O projeto Que seria utilizado Na Amarok E a Volkswagen Constrói o projeto De um SUV elétrico Que eles têm Que talvez venha para o Brasil Tá? Então foi um trade-off Um combinado Entre as partes Mas o que acontece A Ford Ela fez aí O projeto da Amarok Que está lá na Europa Aqui na Ranger Tá? Só que a Volkswagen Decidiu Que ela não vai utilizar A mesma Amarok Que tem lá na Europa Aqui no Brasil Então A Amarok Europa É o nível Da Ranger Aqui que estão lançando No Brasil E a Amarok Brasil Vai ser diferente Então a gente vai ter que observar Óbvio O lançamento da Amarok Como é que ela vai ser O que eles decidiram fazer Se vai ser um facelift Se vão conseguir trazer Da Europa Mas um grande sinal Positivo aqui Para a Ranger É essa questão De que eles conseguiram Fazer um projeto Que é o mesmo nível Eles argumentam Que é até superior Mas óbvio que eu vou validar Isso aí agora A gente vai testar E tudo mais E não vou conseguir comparar Com a Amarok Europa Mas me parece Um excelente indicador De modernidade do carro Eu estava falando ontem No jantar Com um engenheiro-chefe Da Ford Aqui na América do Sul E ele me contou No detalhe Como é que foi Toda a questão De concepção desse carro Como é que foi Essa história aí Da Amarok Lá na Europa Então achei muito interessante Então Só para reforçar Esse carro Ele é do zero É uma plataforma 100% nova E quando a gente fala Em picape média A gente sabe Que a gente está falando De um carro Que demora muito tempo Para mudar É um segmento Mais conservador E a Ranger Está chegando então Como a primeira Média grande Totalmente modernizada Não tem facelift Aqui Isso aqui É uma plataforma Do zero E aí Top Drivers O que acharam Então dessa história Para deixar um pouco Mais claro O que parece Que aconteceu É que a Volks Aqui no Brasil Não quis usar O projeto Da Amarok Que foi feito Lá pela Europa Então A gente não vai ter A mesma Amarok Que tem lá na Europa Porque a Amarok Lá da Europa É essa da parceria Ford e Volks A Volks Aqui do Brasil Optou Por criar O seu próprio projeto Para a Amarok A partir do entendimento Dela Aqui do mercado brasileiro Bom De duas Uma Eles podem surpreender O mundo Como eles fizeram Com o Nivus Que daí virou O Taigo Lá fora E tudo mais Podem surpreender O mundo Fazendo uma picape Muito bonita Apostando nos designers Porque cara Eles acertaram No Virtus Eles acertaram No Nivus Pode surpreender O mundo Mas O ponto é que A nossa picape Amarok Aqui do Brasil Não vai ser bem A mesma Da picape Lá da Europa Então Isso coloca Uma pressão Muito grande Sobre esse lançamento Porque Se eles lançarem Um facelift Eles vão ter Um facelift Contra um projeto Do zero Eles vão ter Um facelift Que talvez Destoe lá Do mercado Do mercado Europeu Agora Eles podem surpreender O mundo Então O que eu acho Importante Vocês saberem Cara Aquela Amarok Que a gente já viu Em imagens Aqui Não vai ser a mesma Aqui do Brasil Aqui no Brasil Ela chega em 2024 E estamos Aguardando Os próximos capítulos Dessa novela Eu estou bem curioso Para saber Se tu quer o melhor Negócio em picape Aqui no Brasil Cara A gente está conseguindo Descontos Que superam Os 30 40 mil reais Nas picapes Na Ranger Provavelmente não Que acabou de lançar É um carro Que lançou Pensando no preço Tabela ali Mas Para tu conseguir O melhor negócio Em picape SUVs Carros zero quilômetro Populares Qualquer um Qualquer categoria Acessa lá Digital Drive Que é a melhor forma De tu conseguir O melhor Negócio Para o teu carro Mas me conta aí Tu gostou Dessa treta? Tu curtiu Saber sobre isso? E um detalhe Muito importante Vocês podem ter certeza Que eu vou começar A pegar esses projetos De carros novos E eu vou levar Lá para o pessoal Da CMC Conferir Alguns carros Por exemplo Pulse Abarth Eu queria levar Lá para eles Essas picapes É legal a gente levar Para subir a picape Para ver Qual é que é Do carro Por que? Daí tem uma análise Um pouco mais técnica Do que realmente mudou Dos carros Se foi Um tapa Se foi um facelift Se foi uma geração nova Porque o pessoal da CMC É uma oficina Aqui de Porto Alegre Especializada Em manutenção De carros Tudo mais Que conhecem demais Eles trazem muita informação Aqui para vídeos Nosso aqui do canal Então eu recomendo Que vocês já Confiram lá A CMC Em Porto Alegre Ali na rua Piauí E falem com o Léo Para fazer revisão De seus carros Ou para fazer pré-compra E tudo mais Curtiu esse vídeo? Deixa teu like Me segue no Instagram Arroba Vitor Piccoli Tamo junto Top Driver Até a próxima Valeu! Tchau Tchau